secretários do Estado para fraudar uma licitação do governo. As conversas foram divulgadas pelo site Paraíba Rádio Blog. Depois de vir à tona, o Ministério Público confirmou à TV Cabo Branco que esses áudios fazem parte de uma investigação do Grupo de Operações Especiais, o GAECO, na Operação Calvário, que apura desvio de dinheiro público na contratação de organizações sociais que gerenciam hospitais na Paraíba. No trecho que você vai ouvir agora, o atual secretário de Planejamento e ex-secretário de Saúde, Valdisson Souza, e um empresário que não foi identificado, combinam como seria o procedimento para que a empresa em questão seja ganhadora de uma licitação na área de saúde. E aí, caso houver licitação, assim, vai haver, né? Vai haver. E aí, como seriam as formas? Não, ali é. Você tem que estar com tudo certo. Não, isso aí não. Estou tranquilo. Mas se aparecer mais gente, tá. Vai aparecer, né? Vai. Vai emperrar, inclusive. Entendeu? Entendi. Aí nós temos que ter... é isso que eu vou verificar. Nós temos que ter coisa nesse projeto básico que não permita, entendeu? Muita flexibilidade. Como dissemos anteriormente, o procurador-geral do Ministério Público, Francisco Serratco, confirmou que os áudios constam em uma investigação criminal, mas não deu detalhes da data dessa gravação, nem identificou o empresário que aparece nessa conversa. Você vai ouvir agora outro trecho em que o secretário Waldson Souza deixa claro que o contrato deve ser superfaturado. O procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro, também participa da conversa. Eles combinam como o acordo deve fluir para não vazar e falam em evitar o uso de e-mails. Agora, Gilberto, isso aqui é o seguinte, eu vou apresentar esse projeto básico, esse projeto da deputada precisa de digital também. Porque eu vou botar ele no padrão da secretaria. Eu vou passar tudo para você digital. Porque esse aqui é meu, certo? Eu tenho referência de e-mail. Talvez seja melhor para entregar um pendrado. Esse negócio circulando e-mail é problema. E isso aqui é um planilho nosso que eu vou com papel timbrado e adequá-lo para a nossa realidade com um valor maior. Porque isso aqui é a minha estimativa de custo para o projeto, para a ação do projeto de desporto. Eu vou pedir um parecer da engenharia clínica também, certo? Um parecer da engenharia clínica me pedindo, dizendo que é me apresentando o projeto, certo? E depois disso a gente fica pronto. Aí eu mando ofício para o governador apresentando a proposta, ele me autoriza e eu... Ah, ó, ok. Nossa equipe conversou com o governador João Azevedo durante um evento oficial hoje à tarde. Ele disse que ainda não ouviu a gravação da conversa dos secretários. Não tenho conhecimento do áudio, não ouvi o áudio, não tenho ainda posição formada com relação a isso. Eu acho que é preciso, se tem muita cautela, participar julgamento e pré-julgamento. É importante se entender, ouvir as coisas e efetivamente ouvir as providências com a tranquilidade que cada ato exige. O procurador-geral do Estado Gilberto Carneiro diz que está tranquilo e que em breve vai se manifestar. Nós não conseguimos contato com o secretário Fauston Souza. A Igreja Católica da Paraíba emitiu um comunicado aos padres da arquidiocese depois do escândalo de exploração sexual de crianças e adolescentes envolvendo quatro religiosos. O ACD Sudaparaíba... A Igreja Católica da Paraíba...